Olá bebês, crianças e famílias, como vocês estão? Bom, no vídeo de hoje, vamos propor uma caça ao tesouro. Caça ao tesouro? E como vai ser isso? É muito simples. Na sugestão de atividade para o dia de hoje, queremos propor a vocês, famílias, a estimularem os bebês, a circularem pelos espaços da casa e a encontrarem objetos que tenham formato quadrado. Por exemplo, ao fazer uma caça ao tesouro aqui na minha casa, eu encontrei os seguintes objetos. Encontrei uma caixa de flores no formato quadrado, que a gente pode abrir e sentir o cheiro, o perfume das flores. Encontrei um dado de tecido, que a gente pode apertar e sentir a textura, a maciez desse dado, que tem o formato quadrado. Encontrei um cubo colorido, que a gente pode girar e promover outras experiências a partir deste cubo. Encontrei uma vasilha, que a gente costuma colocar comidinhas. Encontrei um pacote de guardanapo, também em formato quadrado. Encontrei um porta-temperos, um pote de plástico, que os bebês podem abrir. E encontrei também dois livros, um menor e outro maior. E aí, bora propor a atividade de caça ao tesouro aos bebês? Quais serão os objetos que eles irão encontrar aí nos ambientes da sua casa? Após a realização da atividade de caça ao tesouro, sugerimos também que os bebês possam fazer o manuseio livre dos objetos encontrados, para que eles possam elaborar experiências brincantes a partir deles. Por isso, é muito importante que os objetos encontrados e que ficarão à disposição dos bebês, sejam objetos em que os bebês possam manusear de maneira tranquila, sem que haja o risco de acontecer algum incidente. E esta foi a nossa sugestão de atividade para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a professora Natália e me despeço por aqui. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus